Nós vamos fazer outro bolo de chocolate Então, primeiro se inscreve no canal e deixa seu like Então vamos começar Primeiro, três ovinhos Três alvos Três alvos Três alvos Pouco pra dentro Ai, já entrou Ai, que bonito E daí o... O que? Açúcar O pote todo Uma xícara, né? Uma xícara de açúcar Mas fica bem delicioso Tá aí a farinha? Óleo Óleo? O papel todo lado Até de cima da açúcar Não sei por quê Tá aí a farinha? Agora mexe Mexe A gente já coloca... Tá bom Mexe bem Faz tempo que eu não faço bolo de chocolate Isso é bolo de leite, né? Com leite, não com água Tá bom? Pra colocar a farinha Pra colocar a farinha? Duas xícaras Entenderam? Vai colocar o pote todo Nossa, olha Tá cheio de chocolate Tá cheio de carinha Chocolate Chocolate Você tá bem achocolatado Quer mexer? Vou colocar o leite Mexer? Uhum Tá bem delicioso Olha agora O estado Tá todo chocolate Enfometado Tá tudo Agora coloca o leite Ah, o leite É de leite de vaca Primeiro tirar o canudo Esqueceram de tirar o canudo Tá bom Tá bom Eu coloco o pote todo? Não Por que? Eu não sei lá Hum Essa textura Não tá parecendo muito gostoso Comenta aqui embaixo Se parece gostoso Eu que acho que não tá gostoso Nem provei Ai, tira Então Nós vamos mexer muito bem Muito rápido Tô bem, né? Preciso mexer rápido Eu já sujei a meia Eu já sujei a meia Tô voltando Ai, tira toda a farinha Não deixa nem Um grão de farinha Daí o bolo vai ficar Com esses Grão de farinha E não vai parecer gostoso Mas deve estar gostoso Olha Já Já tá ficando Meio delicioso Então Nós vamos parar o vídeo Pra colocar no forno Então Tchau Já Pessoal Nós vamos aqui De novo Pra provar O nosso bolinho Delicioso Eu esqueci Coloquei o fermento Quando nós pararam de gravar 3ml Não acho que 2 Tá bom Pedaço pequeno Pra eu provar Ai, ai Posso provar Hum O mesmo Então No próximo vídeo Hum Nós vamos Mostrar o outro bolo Redondo Então Tchau Pessoal Nós estamos aqui De novo Pra meu pai Ele E meu pai E pro Faz Esse lindo Maravilhoso O bolo Vamos Curtar Tá Tá Assim Igual Uma gelatina Gigante Não sou boa E cortando E cortando E cortando Sei lá Como Que fala o nome E Vamos Vamos A gente Tá bom E cortando E cortando Och Em Ai E cortando E cortando E cortando A corto E cortando Obrigado.